Música Pô, põe logo esse filme, demorou horas pra fazer uma porcaria de uma pipoca, agora fica aí demorando pra pôr o filme. Ah, velho, quem é isso? Vou deixar a mulher falar desse jeito com você, rapaz? Olha eu aqui, quanto tempo que você não me toca, hein? Lembra quando você me tocava nas rodinhas, catava a mina pra caramba, loirinha, mulata, tudo quanto é gigantesco, japonesinha, Que bundinho, hein rapaz? A cara é boa, não é isso aí, ficar assistindo aí, Percy Jackson, puta filme de viado, para rapaz, vira homem! Ué, cadê mamãe, pai? Fiz um bom negócio. Bum, bum, bum A cada um minuto o cara se arrepende Bum, 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 remorso.com Viu? Se fodeu!